Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, mais um vídeo para vocês aqui no universo das suculentas e cactos, e começamos hoje mais uma semana, desejamos a você uma boa semana, boa segunda-feira, nós falamos diretamente da cidade de Travesseiro, interior do Rio Grande do Sul, e já coloca aí nos comentários de onde você está assistindo o nosso vídeo aqui no nosso canal Universo das Suculentas. Como nós começamos uma semana cheia de trabalho, então a gente vai mostrar para vocês o que a gente vai fazer já agora, no início dessa semana. Bom dia Tatiana, e dá bom dia para o pessoal aí. Bom dia, e o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer? E ela já está com a tesoura na mão, está com a tesoura na mão, deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar no pedestal. Como alguém mandou um vídeo esses dias para nós, um áudio dizendo que eu sou conhecida como... Tatiana em mãos de tesoura! Muito bem, olha só pessoal, o pessoal faz muita pergunta aqui para nós, com respeito... Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, deixa eu colocá-la aqui na beirada aqui... Não quebra o rabo de macaco! Com respeito a esses rabos de macaco, e diz assim, ah, mas eu já vi que uns rabos de macaco são mais peludos, outros não, tá bom pessoal? Isso está relacionado à idade dele, tá bom? Olha, isso aqui vai ter até flor, foi irrigado, olha, ele foi irrigado, vai sair até flor dele. Então a gente vai mostrar aqui para vocês, tem algumas aqui, esse aqui por exemplo, esse aqui é um de comercialização. Então esse aqui está certinho, está prontinho aqui, até se você quiser levar ele para casa. Entra no catálogo Universo das Suculentas, e lembrando, hein pessoal, lembrando... Tem promoção do Universo das Suculentas, super promoção agora, até o dia 31 de outubro, 15% de desconto nas compras do catálogo para pedidos acima de... 200 reais. 200 reais, 15% de desconto. Então pegue o seu código promocional aqui na descrição do vídeo e vá lá no catálogo. Esses aqui pessoal, vamos mostrar aqui, ó... Esses aqui, isso aqui é uma matrizeira pessoal. E vocês vão ver, olha só, vocês vão ver que ele não é tão peludo que nem aqueles outros. Ele está começando, olha aqui pessoal, está começando a ficar mais peludo. Então algo interessante... É, exatamente, ó. Então daqui a gente retira as mudas dele, tá bom? Retira as mudas e retira a estaca. Como assim Rafael? Retira a muda e retira a estaca. Isso mesmo. É o que a gente faz, retira a muda e retira a estaca. Como assim? Por exemplo, olha só. Ó, aqui se você for ver, ele já tinha recebido um corte aqui, ó. Uma vez, ó. Já tinha recebido um corte aqui, ó. Então a Tatiana vai cortar ali pra nós, ó. Corta ali pra nós aqui, Tatiana. Ó. Tatiana e mão de tesoura. Ela vai dar um corte ali, ó. Cortou. Essa daqui, ela é uma ponta de muda pessoal, tá? Então a gente vai só colocar, a gente vai deixar ele paradinho num lugar ali, numa caixinha, tá bom? Ele vai ficar paradinho até cicatrizar esse corte que ele recebeu aqui. E depois a gente vai fazer o plantio. É uma ponta de muda. Vou colocar aqui. Nessa mesma ponta aqui, a Tatiana vai dar um outro corte mais em cima. E agora essa daqui vai se chamar ponta de estaca. O que que é isso, Rafael? Ponta de estaca. Ó, Tatiana vai cortar ele. Cortou. Ponta de estaca. Nós vamos deixar cicatrizar também e vamos fazer o plantio dele. Mas com o objetivo que esse aqui vai se tornar uma matrizeira para sair novos filhotes aqui, ó. Tá bom? Esse não vai ser pra venda. Esse é uma nova matriz. Exato. Ele não tem ponta, por isso que ele não vai pra venda, pessoal. E aqui aonde ela cortou, como vocês podem ver, aqui também vai sair outras mudinhas, por isso que essa daqui é uma matrizeira. Então, vamos tirar as pontas. E depois a gente vai tirar mais algumas estacas aqui, pra vocês verem aqui, tá bom? Olha aí, ó. Tatiana vai tirar a ponta lá. Calcula sempre aproximadamente 10, 15 centímetros, que é a ponta. Ó. Eu vou colocando aqui. É a ponta dele. Agora ela vai tirar a estaca. A estaca, a estaca, ela não necessariamente precisa ser todas da mesma medida, tá bom? Porque ela vai só, vai servir de estaca pra matrizeira só. Aí, ó. Tatiana em mãos de tesouro começou a tacar novamente. E tá aí, ó. E assim a gente faz em todas as matrizes, pessoal. Olha só. Vocês podem conferir aí. Todas as matrizes desses rabos de macaco são feitos assim, ó. Aqui eu quero mostrar uma coisa pra vocês, ó. Aqui vocês podem ver que foi dado o corte uma outra vez. E recém tá dando o brotinho aqui. Então, essa parte aqui eu não vou cortar ele dessa vez, tá? Vou deixar aqui. Porque recém tá começando a dar brotinho agora. Então, eu não vou cortar ele agora, tá? Isso aí. Aí tem um brotinho. Ali tá saindo mais uma ponta ali. E algo interessante, pessoal, pra vocês. Paciência, tá? É fundamental no cultivo dos rabos de macaco. Porque muitos levam um tempinho considerável. Isso não é tão rápido assim. Aí, ó. Tá saindo bastante muda aí, ó. Mais um. É aqui que eu já vou colocando aqui. Aí, ó. Tá saindo outro ali. Uma estaca. Isso aqui é estaca. Uma ponta. Ponta. Tá aí, pessoal. Ó. Isso é uma estaca. E quase derrubei o telefone. Uma ponta. É isso aí, ó. Viu só, pessoal? Então, se você quer fazer mudas, essa é uma sugestão que a gente dá aí pra vocês. É o que nós fazemos aqui no Universo das Suculentas. Tá, Rafael? Muito bem. Cortei. E agora? Quanto tempo, mais ou menos, eu espero? Vocês podem ver aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Essas daqui são as pontas que foram cortadas, ó. Essas são as pontas. Ela fica aproximadamente aqui, pessoal, em torno de 15 dias. Tá bom? 15 dias eu vou colocar num papelão ali. Tá bom? Vou deixar num local ali que pega... Eu costumo de deixar num... Tem gente que bota na sombra, né? Eu costumo deixar num local quase onde ficava o próprio cacto ali que ele tá acostumado com o sol. Deixa uns 15 dias até cicatrizar bem aqui, ó. Esse corte aqui. Depois de ele tá cicatrizado, a gente pega e faz o plantio no substrato. Substrato comum para plantio de cactos. Tá bom? É assim que a gente faz aqui. A mesma coisa são as pontas aí, ó. As pontas que vão ser usadas para matrizes. A gente vai deixar elas aqui aproximadamente uns 15 dias e depois faz o plantio. E aí vai tá pronto para nós fazermos mais matrizes aí. Tá bom? E é importante, depois que você fizer o plantio, né? Cuidado com a irrigação, gente. Porque isso daqui tem muita água aqui dentro, muito líquido. Então, cuidado, não faça muita irrigação. Porque senão você vai acabar fazendo isso daqui apodrecer. Então, mesmo depois dele tá bem cicatrizado, faça uma irrigação bem pouquinho. Dê só uma umedecida e depois vai irrigar aí depois só de uns 15 dias, mais ou menos, né? Para que ele possa enraizar e não apodreça, né? É isso aí. Gostaram das dicas, pessoal? Como que nós fazemos as matrizes? Como que fazemos as mudas do rabo de macaco? E lembrando, esse mesmo método aí, pessoal, ele funciona, tá bom? Funciona este mesmo método para o rabo de rato, rabo de gato, rabo de raposa, tá bom? Esse mesmo método nesses cactos aí, tá bom? Então, agradecemos a todos que têm acompanhado o nosso trabalho. Muito obrigado a todos. Está iniciando mais uma semana. Muito vídeo essa semana do nosso dia a dia aqui no Universo das Suculentas. E como nós sempre falamos... Sejam sempre muito bem-vindos ao Universo das Suculentas e dos Cactos. Isto aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.